Começou a funcionar hoje o novo Centro de Controle Operacional de Balneário Camboriú no Litoral Norte. A estrutura instalada na Praia Central oferece serviços essenciais durante a temporada de verão. A estrutura completa traz serviços de diversos setores para atender os moradores e os turistas que visitam a cidade. O objetivo é justamente você fazer uma recepção ao morador e ao turista. Nós temos uma central de monitoramento, uma central de atendimento da emergência na área da saúde, justamente para que as pessoas tenham uma experiência positiva com a cidade. O centro conta com serviços de várias secretarias, como a de turismo, meio ambiente, inclusão social, secretaria da pessoa idosa, saúde, fundação de esportes e, claro, segurança. Vai ter uma equipe da guarda, equipe da polícia militar aqui, 24 horas. Temos várias câmeras que são monitoradas em loco aqui e a gente já despacha essas ocorrências para algumas situações que tenham nessa área. Considerado o carro-chefe das ações dessa temporada de verão, o Centro de Controle Operacional permanece aberto até o fim de fevereiro, com atendimentos das 7 da manhã às 19 horas e aberto todos os dias da semana. Essa é a segunda vez que o Centro de Controle Operacional é instalado na areia da Praia Central. A ação já aconteceu na temporada passada e deu tão certo que foi ampliada para este ano. Na área da saúde, a população pode contar com uma equipe completa e equipamentos qualificados para atender as primeiras demandas. Pessoas que eventualmente se machuquem na praia, orientações sobre hidratação, cuidados com a pele, que é bastante importante também, controle de glicemia, verificação da pressão arterial, para que atenda essas emergências, para não sobrecarregar o serviço de urgência e emergência.